Fala galera, eu acabei de acordar e tô indo direto pra academia, depois disso a gente vai jogar poker o dia inteiro, é assim que o meu dia tá começando e bora pra cima. Fala galera, hoje a gente vai fazer algo diferente, a gente vai fazer um dia na vida de um jogador profissional de poker em Las Vegas, eu acabei de acordar e tô indo direto pra academia e bora ver como vai ser o dia. Olha aí galera, no meu caminho pra academia olha o que eu encontrei por aqui. E aí, a gente tá fazendo um dia na vida de um jogador profissional de poker em Las Vegas, onde você acha que eu deveria jogar? O Brenton fez um bom chute, eu adoro jogar no Resorts World, que é o cassino mais novo do centro de Las Vegas, é muito top lá, mas hoje a gente não vai jogar no Resorts World, a gente vai jogar no meu cassino favorito pra jogar 2-5 em Las Vegas, o Aria, O Bain deles no 2-5 é 1500, então a gente joga com 300 Big Blinds, tem vários outros lugares que o Bain é menor, e eu prefiro jogar mais Deep, eu tô bem estudado também jogando com 300 Big Blinds, e no Aria tem muito turista e jogadores fracos que não tem problema em perder dinheiro, que tão lá pra se divertir, o que é ótimo. Era uma sexta-feira e eu tava decidido a jogar uma sessão longa nesse dia, eu entro com 1500, começo o cronômetro no Bink App, esse é o app que eu uso hoje em dia pra traquear minhas sessões, eles também tem umas ferramentas bacanas pra treinar o GTO pré-flop, muito do meu jogo pré-flop envolve GTO, caso vocês ainda não entendam GTO, me avisem aqui que eu posso fazer um vídeo sobre isso. E seja bem-vindo ao Poker Profit Vlog, o primeiro vlog do mundo criado pra te ajudar a ser o melhor jogador de pôquer, e a primeira mão já é bem interessante, eu vejo o Ice Wallet na iPad do Low Jack, eu abro pra 15 e o High Jack e o Cut Off pagam em posição, que eles não deveriam fazer isso, porque isso incentiva o Botão e os outros jogadores a re-aumentar, o que a gente chama no pôquer de tribetar, e isso é exatamente o que o Botão faz, ele tribeta pra 85, A ação volta pra mim, e com o Ice Wallet na iPad, eu sei que essa é uma posição que eu posso decidir forbetar Lite com o Ice Wallet na iPad, como você pode ver no GTO Wizard, quando eu aumento do Low Jack, nem me dá a opção de pagar do High Jack e do Cut Off, porque quando eles pagam, o que acontece é que o range desses caras se torna capado, e o range capado é um range que não tem tantas mãos fortes, porque se eles tivessem Ice-Age, Rei-Rei e Ice-Rei, eles iam tribetar essa mão, então ao momento que eles pagam, eles mostram pro outros jogadores da mesa, que eles não tem um jogo tão bom, e isso vai incentivar o Botão a tribetar, e como o Botão parecia ser um cara que seria capaz de tribetar mais mãos do que só Ice-Age, Rei-Rei, Dama-Dama, Valete-Valete, eu acredito que ele tribetaria Ice-5 na iPad, Ice-4 na iPad, Rei-Dama, Rei-Valete, Rei-10 na iPad, então eu vou forbetar aqui, a questão é quanto eu vou fazer, e como ele tem 670 no stack dele, eu decidi forbetar um valor, caso ele decida ir a win, eu ainda consiga foldar, eu não esteja comitado ao pote, então eu forbetei pra 230, o cutoff e o hijack desistem pro Botão, e agora o Botão começa a pensar, ele pensa por muito tempo, realmente parece que eu botei ele numa situação difícil, e depois que ele pensou por mais de um minuto, ele decidiu desistir, e a gente ganhou essa mão, e a próxima mão a gente vê o primeiro par de As da noite, o MP aumenta pra 15, que significa posição média na mesa, aumenta pra 15 dólares, e eu vou tribetar daqui com Ice-Age pra 45, todo mundo desistiu infelizmente, e a gente ganhou esse pote, também teve uns 5, 6 na iPad, o que um cara aumentou, eu tribetei pra 50 e todo mundo desistiu, e eu percebi que essa mesa não tava tão boa, a mesa média que eu vou pegar lá no área vai geralmente ter mais jogadores fracos, e como o poker é um jogo de soma zero, as pessoas que eu tô jogando contra, importam muito pra minha win rate, então eu pedi pro floor do cassino pra eu trocar de mesa, e eu consegui uma mesa bem rápido, nessa nova mesa eu já percebi que ela era muito melhor, sempre que eu faço esse sinal pra câmera, é pra eu entender que aquela mesa é fraca, e pra eu falar isso no vlog, e a maioria das pessoas que eram fracas na mesa estavam na minha esquerda, o que não é ideal, porque geralmente tu quer estar na esquerda dessas pessoas, porque tu pode explorar elas mais, porque tu vai jogar mais vezes em posição contra elas, e como elas tem muitas falhas no jogo delas, vai ser mais fácil pra você fazer dinheiro em cima dessas falhas, e tinha um cara em particular, que eu vou jogar várias mãos contra ele, ele era um cara muito gente boa, muito educado, ele parecia ser um cara bem rico, e que ele não tava tão aí pro dinheiro dele, o que é ótimo, e a gente vai jogar muitas mãos contra esse cara, essa noite, e a primeira mão vai ser esse aizidão anaipado, eu tava no cutoff, todo mundo desistiu, e a ação chegou pra mim, e eu abri pra 20 dólares do cutoff, vocês já podem perceber que eu abri um pouco mais alto, antes eu tinha aberto pra 15, e a razão é porque essa mesa permite isso, eles estavam jogando muito mais mãos pré-flop, o que me faz com mãos boas, decidi aumentar mais alto, pra tirar mais dinheiro já no pré-flop, e só esse cara no botão paga, e a gente vai heads up, pra um flop que vem as damas 6, rainbow, eu sou aberto baixo, pra 15 dólares, e ele paga, turn é um rei de copas, que é uma carta muito boa pro meu range, porque eu tenho vários aizidama, aizidama, rei rei no meu range, mas eu não sei se ele pensa em termos de range, mas eu tô falando pra vocês que essa é uma ótima carta pro meu range, eu decidi continuar apostando, agora eu fiz 50 dólares, ele fold e a gente ganha essa mão, a próxima mão eu vejo o par de damas do big blind, o mesmo cara entra de limp, de posição inicial da mesa, o cutoff que parecia ser um jogador sólido aumenta pra 25, eu vou tribetar aqui, com certeza, a pergunta é quanto, e eu decido fazer 105 dólares, o que é mais ou menos 4 vezes o tamanho da aposta dele, e esse é geralmente o sizing que o GTO usa fora de posição, eu geralmente faço fora de posição 4x pra mais, dependendo de quão deep a gente tá, e o quão frágil é a minha mão, o cutoff pergunta quanto eu tenho pra trás, eu mostro e ele paga, e a gente vai heads up pra um flop que vem em rei rei 4, com 2 de paus, esse flop não é ideal, mas a gente provavelmente tá ganhando aqui, eu poderia tanto apostar abaixo, quanto dar check, e eu decidi dar check dessa vez, ele dá check behind, e o turn vem um as de paus, que é uma ótima carta pro meu range, mas é uma carta muito ruim pra minha mão em si, pelo menos eu tenho a dama de paus, o que faz a minha mão ter uma defesa, eu pensei em apostar alto aqui, transformar minha mão em blefe, mas eu não acho que seria uma boa, eu não acho que eu vou fazer os ases na mão dele foldar, nem os reis, então se eu apostar alto eu vou tá transformando a minha mão em blefe, em vez disso eu decidi dar check, e ele checka também, e o river vem um 9 de paus, agora a gente tem o melhor flush possível, e eu vou apostar por valor aqui, eu decidi apostar 150, que é 3 quartos do pote, ele folda e a gente ganha essa mão, Aquele cara tava bem interessado, nas mãos que eu tinha, ele queria jogar várias mãos contra mim, quando eu aumentava geralmente ele pagava, então eu decidi mudar de lugar nessa mesa, pra poder ir pra uma posição que eu conseguiria explorar ele melhor, e eu mencionei no instagram que aquela era uma ótima hora pra runar bem, e por coincidência do destino, isso é exatamente o que começou a acontecer, a primeira mão nesse novo assento, eu vi as valet de espada do small blind, o cara que eu citei aumenta de posição inicial, o botão paga, e como eu acho que o range dele não é tão forte, Eu vou tribetar aqui do small blind, eu tribeto pra 75, só o jogador do outro lado da mesa paga, e a gente vai heads up pra um flop que vem 8, 9, 3, com duas de espada, a gente tem muita equidade nesse flop, porque eu tenho duas cartas mais altas que o board, e também tenho o flush draw nuts, e nessa mão, eu decidi sebetar um valor, que mãos como 10 valet, ou até um flush draw menor que o meu, decidiriam pagar, porque eu quero que essas mãos continuem, que eu tô matando essas mãos, Então eu decidi dar sebet de 100 dólares, poderia fazer até mais baixo aqui, ele pensa por um tempo, toma um gole da bebida dele, e decide foldar, e a gente ganha essa mão, e a próxima mão é contra o mesmo jogador, eu vejo o rei valet off do UTG, eu aumento pra 15, só esse mesmo jogador paga, O flop vem em valet 10 e 9, com duas de ouro, e ele pediu um flop rei valet e 6, eu acredito que ele poderia ter mãos como dama 10, rei valet vai ser bem raro, Porque eu tenho rei valet, então faz as combinações de rei valet ser bem menores, mas esse é um flop que provavelmente ele acertou alguma coisa aí, eu vou sebetar aqui, eu sebeto pra 20 e ele paga, Então ele vem uma dama, agora eu tenho um straight, tomara que ele tenha uma mão como dama 10, e agora eu decido dar check aqui, pra induzir ele a apostar, Ele dá check back bem rápido, e o river vem um ar de espada, e agora a gente tem o nuts, que é o melhor jogo possível, e eu tô pensando o quanto eu tenho que apostar pra tirar o maior valor possível dele, E o valor que vem na minha cabeça é eu apostar baixo, pra talvez dar chance pra ele tentar blefar de alguma forma, Ou simplesmente pagar os 20 dólares e eu ganhar pelo menos algum dinheiro com isso, porque muitas vezes eu acho que ele vai desistir, Então eu aposto 20 dólares aqui, ele paga bem rápido, e é... Agora tem um jogador novo, bem fraco, que chegou na mesa, ele tá aumentando, pagando, e parece que ele não tá nem aí pro dinheiro dele, o que é ótimo, Algo melhor ainda, é que ele tá diretamente na minha direita, então eu tô na melhor posição possível pra ganhar dinheiro dele, E a primeira mão contra esse cara eu vejo o rei valete off, do cutoff, o UTG dá straddle, straddle é quando um cara decide se tornar o big blind, Então como o small blind e o big blind é 2,5, o UTG bota 10 dólares e ele é o novo big blind, Esse cara aumenta pra 30, e agora do cutoff eu vou ou tribetar ou fodar essa mão, Eu não vou de call justamente pela razão que eu falei no início, se eu for de call, eu vou fazer que o meu range seja um range repleto de mãos mais ou menos, Mãos médias, mas não vão ter muitas mãos fortes, então se eu decidi jogar essa mão, eu vou jogar tribetando, E é o que eu faço, eu tribeto pra 95 dólares, só esse cara paga e a gente vai heads up pra um flop que vem valete 9,3 com 2 de copas, Eu tenho um rei de copas, esse flop é ótimo pra gente, ele dá check, eu vou se betar aqui com certeza, Eu aposto 75 dólares e ele decide re-aumentar pra 165, a chance de eu desistir aqui é 0, ele tem 260 restando no stack dele fora esse 165, Então aqui eu acredito que a melhor opção é simplesmente pagar em posição e deixar ele se atolar, e é isso que eu faço, Eu pago e o turn não é dos melhores, vem um 9 de paus, se ele tivesse um 9 agora ele tá ganhando, Ele dá check e geralmente eu vou apostar aqui, porque eu tenho valor e tem dois flush draws no bordo, Mas como eu acho que ele tem uma grande tendência a blefar, se eu apostar eu vou fazer esses blefes simplesmente desistirem, Então eu prefiro dar check behind e deixar ele se atolar de repente no river e apostar, Então é isso que eu faço, eu dou check, o river vem uma carta que não muda nada, um 4 de ouros, Ele vai all in e eu dou call na mesma hora, isso é chamado de snap call, ele mostra as ideias off, A jogada dele não faz sentido nenhum, o que é ótimo, Esses são os tipos de jogadores que eu prefiro jogar contra, quando eu tô jogando 2-5 em Las Vegas, Esse tipo de jogador e você também encontra muito nos fields online que eu jogo, Tem muito americano com grana que não sabe jogar, mas tem muito dinheiro pra perder, então acaba jogando, Caso você queira jogar nesses clubes é só clicar no link da descrição, Que lá eu te ofereço as melhores opções de clube pra você jogar online, e a gente ganha essa mão. A gente continuou na mesma mesa, mas a gente mudou da parte de fora pra parte de dentro, Esse vlog foi feito na época que o WSOP tava acontecendo, então o cassino tava lotado e tinha muita gente jogando, E a primeira mão nesse novo assento eu vejo o Aise 3 na ipad do hijack, O TG da straddle de 10 e eu aumento pra 30 dólares, Aquele mesmo jogador de sempre e o straddle dão call, então a gente vai 3 pessoas pro flop, O flop é bem interessante, 3-5 dama com 2 de ouros, Eu tenho o menor par e eu também tenho o flush draw nuts, E quando eles dão check pra mim, eu acredito que a melhor opção aqui é apostar baixo, Eu aposto 40 dólares e os dois caras pagam, agora eu não acho que eu tô ganhando mais, Só que isso vai mudar porque o turn vem um 6 de ouros, E agora eu vou tentar tirar o máximo de valor possível, Eu acredito que tem uma chance relevante de algum deles ter uma dama, Ou até um flush menor que o meu, então eu vou apostar um valor que tire dinheiro dessas duas mãos, Eu aposto 70 dólares e os dois jogadores pagam, O river vem um 9 de espada, eles dão check pra mim de novo, E eu vou apostar o valor que eu achar que seja a melhor opção pra tirar o máximo de valor possível deles, Eu decido apostar 275, que é mais ou menos 60% do pote, O senhor bacana do outro lado da mesa decide pagar, Agora a ação tá no straddler, que pensa por mais ou menos uns 15 segundos e desiste infelizmente, Eu mostro minha mão e a gente ganha esse pote de quase mil dólares, Eu tô ganhando mais ou menos 1.800 dólares por enquanto, E a próxima mão é bem interessante, Eu vejo o A's e 4 naipado, e o jogador na minha direita acabou de perder todas as fichas dele, Ele decide ir de limp, mas ele não tem ficha ainda, e eu aumento pra 20 em posição, Então 5 jogadores vem um flop de A's 5-2, com 2 de paus e 1 de copas, O senhor bacana do small blind lidera, pra 35 dólares, e eu decido pagar em posição, O MP na minha esquerda do nada decide reaumentar pra 100 dólares, e o small blind paga, Aqui eu não acho que eu tô ganhando mais, Só que eu ainda tô jogando por um 3, também pode vir uma copas no turn, e eu ganho mais equidade, Então mesmo que eu ache que eu não esteja ganhando mais, eu acho que eu posso pagar e ver um turn, Eu pago, e a gente vai 3 jogadores pro turn, que é literalmente o melhor turn possível pra minha mão, O 3 de espada, o small blind dá check, eu dou check também, e o MP rapidamente vai all-in de todas as fichas dele, O small blind folda e eu dou snap call, eu já mostro a minha mão em respeito a ele, Porque eu tenho a melhor mão possível, o river é um alto de espada, e ele mostra ice 5 de espada, Então no flop eu tava só jogando por um 3, ou por um honey honey flush, 2 de copas, Mas a gente deu bastante sorte nessa mão, e a gente ganha esse pote de 782 dólares, Tá dando tudo certo nessa sessão, mas isso já já vai mudar, porque chegou um novo cara nessa mesa, E deu pra ver que esse cara tava aumentando muito, pagando muito, e que era um jogador fraco, O que é ótimo, ele era o que eu chamaria de spewee, aquele senhor que a gente jogou muito contra, Decidiu sair da mesa, e ele tava na esquerda desse cara, então quando eu vi uma oportunidade, Eu decidi pegar o big blind nessa posição, então eu perguntei pro Dillard, Dillard eu posso ir pro outro lado da mesa e pegar aquela posição big blind lá? Ele falou pode, então eu joguei uma ficha de 5 dólares pra pegar o big blind, e eu mudei de posição, E logo na primeira mão a gente já joga uma mão gigante contra esse cara, Eu não consegui filmar justamente porque eu tinha acabado de mudar de assento, Essa mão foi doida desde o início, porque todo mundo desistiu pro small blind, E geralmente quando chega no small blind, a gente faz o que a gente chama de chop, Tipo os dois caras desistem na mão e todo mundo pega o seu blind e continua, Mas ele quis aumentar, ele aumentou pra 20, e como eu queria jogar com ele, eu falei, Bora jogar, eu virrei 9 no iPad, e decidi ir de 3-bet, A gente tá jogando bem deep, e eu vou pra querer botar pressão nele, Eu tô com um jogo bom pra jogar deep, ele paga e o flop vem às 10 e 9 rainbow, Ele decide ir de lead, que é uma coisa que ele não deve fazer quase nunca, Principalmente nesse flop, mas ele decide vir de lead, E como eu tinha rei 9, eu tinha um par, e eu também tinha uma chance de ter um rune rune flush, Eu tava em posição, eu decidi pagar pelo menos uma vez e ver o turn, O turn vem um rei, então agora eu tenho dois pares, Ele aposta alto de novo, eu não vejo esse cara tendo as e rei, Porque senão ele ia de 4-bet pré-flop, Ele pode ter rei 10, que são mãos que eu tô perdendo, Só que não tem tantas mãos assim que ele tá ganhando, Além de dar uma valete aqui também, Então por causa das tendências dele, Eu vou pagar aqui com certeza com dois pares, E é isso que eu faço, eu pago, E o river vem um valete de espada, Que é uma carta bem ruim pra gente, E ele decide apostar de novo, agora pra 400 dólares, E eu lembro que quando ele apostou 400 dólares, Eu comecei a pensar em voz alta, Tipo, beleza mano, o flop vem às 10 e 9, E tu lidera, então tu tá me falando que tu tem um par, Dois pares, tipo, beleza, tu tem um jogo bom, Aí o turn vem um rei, aí tu apostar alto de novo, Então tu tá me falando que tu tem dois pares, Um par alto, algo assim, Aí o river vem um valete, E agora tu apostar alto de novo, Falando que tu tem o que? Tipo, tu tem um straight agora? Porque os dois pares não fariam sentido, Aí eu tava olhando pra cara dele quando eu falei isso, E aí ele olhou com uma cara assim, Então paga mano, Aí eu decidi pagar mesmo, E ele mostrou 6 e 7 na ipad, E eu ganhei a mão, Só que depois disso, Ele começou a ficar meio puto, Entendeu? Tipo, começou a querer falar que não era pra eu estar aqui, Não sei o que e tal, Mas eu fiz tudo certo, E eu, sinceramente, Isso é problema dele, Não é problema meu, E no final a gente ganhou essa mão, E a única razão que eu não filmei, É porque foi a primeira mão desse assento, E eu lembro que quando eu fiz esse vídeo, Agora, Eu tava pensando, Caramba cara, No dia que eu decidi fazer um negócio no Instagram, De um dia na vida, De um jogador profissional de pôquer, Nos Estados Unidos, Eu ganho tudo isso, E tipo, Isso não é uma coisa normal, Entendeu? Não é uma coisa que acontece todo dia, Eu tô runando muito bem, Só que eu não tinha ideia, Do quão bem eu ainda ia runar, Porque eu ainda vou ganhar muito dinheiro na sessão, Primeiro porque a mesa ficou ainda melhor, Outros jogadores fracos entraram na mesa, O que é normal, Era 3 pra 4 da manhã, De um sábado, De uma sexta pra um sábado, Então isso é normal, Naturalmente jogadores bêbados e fracos, Vão chegar nas mesas de Las Vegas, Só que começaram a acontecer mãos, Tipo esse Dama Valete Off, Que eu tava do TG, E eu decidi aumentar a mão, Geralmente eu vou até desistir de primeira essa mão, Porque eu tô de posição inicial, Com uma mão que não é tão forte, Só que como essa mesa não tava tribetando o suficiente, E como o Big Blind era um jogador fraco, Eu me senti que eu poderia aumentar essa mão, E foi o que eu fiz, Eu aumentei esse Dama Valete Off do TG, Dois jogadores pagos, E eu faço top 2 pares no flop, Eu sei bet 25, E o cara fold, Mas o botão decide aumentar pra 60 dólares, Eu peço pra ver o stack dele, E o stack efetivo dele é 660, Se ele tivesse jogando muito mais jip, Eu ia considerar re-aumentar essa parada, Só que se eu re-aumentasse, Eu ia demonstrar muita força, E eu não queria fazer isso, Então como o stack dele era meio baixo, Eu decidi só pagar, E jogar fora de posição, Dando check, O turno veio mais um Valete, E agora eu tenho um Full House, Eu vou de mesa, E infelizmente ele dá mesa também, Então a gente vai pro River, O River veio um as de ouro, E agora eu vou apostar, Eu não vou dar check, Pra ele poder dar check de novo, Eu decido apostar 125 dólares, E ele pensa por bem mais de um minuto, Até que ele decide pagar, E eu mostro minha mão, E ele desiste, Muito provavelmente ele fez o que a gente chama de Hero Call, Que é pagar com uma mão que não é tão boa, Mas ele achava que eu tinha uma mão pior, E isso é bem importante, Quando você tá jogando poker, Que as outras pessoas acreditem que você é capaz de blefar, Porque se você não for capaz de blefar, As pessoas vão tender a desistir muito as mãos contra você, E você não vai tirar tanto valor quanto você gostaria, Quando você realmente tiver uma mão muito boa, Como era o meu caso agora, E a próxima mão eu vejo minha combinação favorita de mão no poker, Black Jacks, A gente tá no Big Blind, E o UTG da Straddle de 10, O Hijack aumenta pra 30, O Cutoff 3 Beta pra 90, E eu vou forbetar aqui com certeza, O stack efetivo dele é 500, E eu vou forbetar aqui com certeza, Eu decido forbetar pra 265, O Hijack desiste, E agora a ação tá de volta no Cutoff, Ele pensa por um longo período de tempo, E decide desistir, Eu digo pra ele que se ele mostrar, Eu mostro também minha mão, E ele mostra Ice Dama Off, E eu mostro o Valete Valete, A gente estaria flipando nessa situação, Que é uma situação 50-50, A próxima mão a gente tá no Small Blind, Com Ice Ray Off, O Hijack da Raze de 15 dólares, O Cutoff vai de 3 Beta pra 45, E eu vou forbetar aqui de novo, O stack dele é um pouco menos de 200 dólares, Então eu já vou botar ele ao in, Forbetando pra 200, O Hijack desiste, E o Cutoff parece estar triste com essa situação, O que é ótimo pra gente, Mas mesmo assim ele paga, E a gente vai ver as 5 cartas, Porque ele tá ao in, O Flop é ruim pra gente, E eu mostro minha mão, Mas logo depois o Dillo já bate o macho, Que é uma ótima carta pra mim, Cara, foi impressionante, O quão bem eu runei esse dia, E a gente ganha essa mão, A gente tá ganhando muito dinheiro até agora, Mas ainda não chegou no fim, A próxima mão eu vejo Ice Dama Off, Do Hijack, O UTAGE da Straddle de 10, Eu abro pra 30, O Cutoff e o Botão pagam, Todo mundo quer dar bola pra mim, Todos esses caras querem dar bola pra mim, Eu quero dar bola, Eu sei que você quer também, O Straddle é da call também, Então 4 jogadores vêm no flop de, Dama, Valete, Sete, Rainbow, Eu tenho o top pair, Top kicker, Eu c-beto 55, Todo mundo desiste pro Straddle, Que decide re-aumentar pra 120, Isso mostra muita força da parte dele, Eu tô perdendo pra mãos tipo, Dama Valete, Dama Sete naipado, Valete Sete naipado, Então eu decido pagar, E ver o Tani em posição, O Tani é ruim pra gente, Um Valete de Copas, Agora se ele tivesse um Valete, Ele tá melhor que a gente, E agora ele dá check, O que eu fiquei bem feliz com isso, Eu poderia decidir aumentar agora, Mas eu preferi decidir checkar, E deixar a gente ver o River, E eu ia estar em posição, E caso ele quisesse blefar, Eu pagaria em posição, E ganharia dinheiro dos blefes dele, Então foi isso que eu fiz, Eu dei check behind, E o River vem um set, Infelizmente, Agora quase tudo que ele tinha no flop, Que ele decidiu dar check raise, Ele tá me ganhando, E ele vem apostando 220 dólares, Esse spot é bem difícil, Porque eu não acho que ele esteja blefando, E caso ele não esteja blefando, Com o que ele tá apostando que eu ganho? Tem algumas mãos, Tipo, Ele poderia ter rei dama, Ele poderia ter dama 10, Dama 9, Dama 8, Mas ele também poderia ter qualquer Valete, Qualquer 7, Até um full house com a dama, Tipo, Dama Valete, Ou Dama 7, Agora é esse queen, Bro, E eu falei pra ele, Que eu tinha eyes dama, E quando eu fiz isso, Olhando pra cara dele, Eu senti que, Ele não tava mais tão confiante, Não tava tão feliz, Isso é uma coisa que eu faço, Jogando ao vivo, Eu falo certas coisas pra pessoa, E tento entender, Qual é a reação dela, Naquele momento, E cara, Isso dá muito certo, Isso não é uma coisa, Fora da regra, Eu simplesmente falei, Cara, Eu tenho eyes dama, E eu vi a cara dele, E no final de tudo, Eu decidi pagar, Ele mostra dama 10, Então ele tava apostando por valor, Mas eu tinha uma mão, Melhor que a dele, E a gente ganha, A última mão da noite, E depois de jogar, Por quase mais de 11 horas, A gente teve, 3.529 dólares de lucro, Não é todo dia, Que você faz, Mais de 700 Big Blind, Jogando Cast Game Live, E eu espero, Que vocês tenham gostado, Desse episódio, Se vocês tiverem, Qualquer tipo de feedback, Por favor, Deixa aí nos comentários abaixo, A missão desse canal, É te ajudar, A ser o melhor jogador de pôquer, E até a próxima, E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma